Olá pessoal, hoje vou reaproveitar duas garrafas pet de 2 litros, uma transparente e outra na cor verde. E vou fazer um lindo arranjo para cultivar suculentas, é muito fácil de fazer, então bora acompanhar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí 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 Ah, e se curtiram essa ideia, deixem um joinha, ativem o sininho e se inscrevam no canal. Muito obrigada! Legenda por Sônia Ruberti